Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E hoje é um gostinho de reencontro, né? O Atlético que já enfrentou o Atlético do Aniense duas vezes na temporada, eu acho que nos últimos 13 jogos foram duas vezes, então um intervalo curto para o terceiro confronto, né? E quando você tem essa sequência de confronto, se o futebol brasileiro com esse calendário maluco, ele proporciona isso frequentemente, é natural que você já saiba defeitos, você já saiba qualidades, você já saiba mais ou menos como o time adversário joga. Então o Atlético vai enfrentar o Atlético do Aniense do Barroca mais uma vez, e parece que eu estou aqui fazendo o mesmo vídeo, né? Falando da pressão na saída de bola, falando na velocidade, nas transições, e aí a gente vai se aprofundar nesse terceiro reencontro que deu para realmente aprender do Dragão nos últimos dois jogos. Mas é o seguinte, rapaziada, antes eu vou falar aqui dos meus patrocinadores Evolução Pisos, melhor loja de pisos de todo o Paraná, quer mudar de piso, fala com Evolução Pisos, vai lá no Luiz Guimarães, nosso corretor e consultor imobiliário, o cara que mais sabe desse mercado no Paraná. Então se você é de Curitiba, vai, né? Nem pensa duas vezes, vai. Eu também estou tornando vai, que para você estudante e profissional de direito que quer cada vez mais estar qualificado e condizente com as exigências do mercado. Tudo aqui na descrição, só seguir, só deixar o like e falar, ah, vim pelo Três Pontos, pode falar, que aí vai me dar moral. E patrocinadores que quiserem chegar, pode vir também, porque aqui a gente não vai parar de produzir conteúdo. Os últimos dois dias não foram tão bons em relação a views, mas a gente está aqui diariamente tentando trazer informação, opinião e furacão, como diz nossa vinhetinha. Mas vamos lá, cara, porque, como eu falei, né? Terceiro reencontro de Atlético e Atlético. E é um Atlético-Uaniense, cara, que eu acho que não mudou muito, sabe? Vou ser bem sincero com você, o Atlético-Uaniense eu acho que não mudou muito. Um Atlético-Uaniense que costuma com uma marcação muito, 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 muito forte, muito forte. É uma das características do Atlético-Uaniense, sempre tentando dobrar, em alguns momentos triplicar a marcação no portador da bola, sabe? Então tem um meio campo sem o João Paulo que é mais propício para isso. Quando o Atlético não inventa jogar com quatro jogadores de frente, eu acho que vai ser uma tendência, tá? Eu acho que vai ser uma tendência você ter Arthur Gomes, André Luiz, Ronald, Jaderson, porra, Zé Roberto, enfim. Acho que vai ser mais ou menos por aí a opção do Atlético-Uaniense. Porque precisa buscar o resultado. Mas mesmo assim é uma pressão meio descoordenada em alguns momentos. Mas quando encaixa também é muito difícil de você conseguir entender como ter saída, né? Por isso que eu acho muito importante a entrada do Christian para a gente fugir dessa pressão muito louca do Atlético-Uaniense. Acho que é um carro-chefe desse trabalho do Barroca. É um time que tenta a saída curta. Então se o Atlético tentar fazer a pressão, se o Atlético tentar dar um contra-ataque no Goianiense tentando uma saída curta, o Goianiense faz uma saída muito apoiada. Os laterais ficam, os volantes ficam. Então às vezes você tem seis, sete, oito jogadores para fazer a saída de bola. Então na maioria das vezes você vai ter essa superioridade numérica. Então em alguns momentos é melhor o Atlético esperar um pouquinho. Se os caras querem pressionar a nossa saída, beleza. A gente aguarda um pouquinho, fecha as linhas de passe, espera eles no meio de campo que a gente tenta essa recuperação média e já acelera. O Atlético-Uaniense tem mais velocidade que o Atlético. Então em alguns momentos não é tão necessário e não é nem tão indicado você acelerar tanto o jogo, sabe? Porque fica uma parada, um jogo mais confortável para os caras. Um jogo muito mais condizente com a realidade dos caras. E não é isso que a gente quer. A gente precisa ser o time com o controle da partida. A gente já falou isso mais cedo. Se a gente desenhar o contexto para a maneira que o Atlético-Uaniense quer desempenhar, meu amigo, vai ser uma situação um pouco mais complicada de se lidar. Também, deixa eu pensar mais o que a gente pode falar. É uma zaga muito boa, que mesmo com a saída do Nathan Silva, que vinha sendo um dos destaques, se manteve com o Oliveira e com o Edgar. Acho que individualmente é uma das melhores zagas do futebol brasileiro na temporada. E a gente tem que levar em consideração que tem laterais com comportamentos opostos. O Dudu muito mais seguro na defesa. Em alguns momentos, não sei se viram terceiro zagueiro, mas é um cara para dar um respaldo ali. O Vitinho sofreu muito com a atuação do Dudu no jogo na Arena da Baixada. Espero que o Antônio tenha traçado uma estratégia para não fazer o Vitinho ficar tanto nessa marcação, porque o Atlético perde muito. É um Atlético-Uaniense que depende muito dos seus três jogadores atrás do centroavante. Um centroavante que já passou pelo Atlético-Uaniense, inclusive. Foi o que eu falei. Em alguns momentos, se a gente não tiver tantos motivos para se apegar na recuperação do Kaiser, é que se apegue na Lei 2. Que se apegue na Lei 2 foi uma negociação um pouco chata para a gente buscar em relação à contratação do Kaiser na temporada passada. Mas, enfim, acho que é um ponto a ser levado em consideração. Assim como o Dudu marca forte, como o Nathanael, uma arma forte do outro lado. Mas também deixa muito espaço, sabe? O Nathanael, por dar assistência para o gol do Zé Roberto, o Nicão, pelo amor de Deus, Nicão. Pelo amor de Deus, Nicão. Ô, Nicão. Nicão. Marca o Nathanael, porra. O nosso encaixe depende de você. Eu sei que tem muita gente que idolatra o Nicão, mas, cara, mais de uma vez, nosso lado direito é o que mais sofre, porque o Nicão não volta para ajudar. Cara, o gol é um pouco constrangedor, porque o Nicão para. É ponta com lateral, lateral com ponta. Não tem dificuldade de entender o encaixe do Atlético. Então, o Nicão vai ter que acompanhar o Nathanael. Mas também foi o Nicão que, no campo ofensivo, engoliu o Nathanael na dobradinha ali com o Marcinho, sabe? Marcinho e o Nicão foram importantes demais. A vitória ficou muito pelo Terence, né? Mas Marcinho e o Nicão foram os dois jogadores que criaram as situações de gol que o Terence finalizou com todo o brilhantismo. Então, é um lado direito que eu acho que é mais poderoso hoje que o nosso lado esquerdo. Afinal, a gente não tem o Ábida. Não acho que o Nicolas venha fazendo um papel ruim nesses jogos que vêm atuando pelo Atlético. Mas é um lateral inferior. Você tem o Marcinho como se fosse o Nathanael dos caras e o Dudu como se fosse o Nicolas. Um lateral que segura mais. Um lateral que, porra, respeita mais a estrutura defensiva. Então, acho que é um Atlético que tem algumas semelhanças com esse Atlético-Baniense. Vamos ver em relação ao Terence também como ele vai conseguir os desmarques, né? Se é um meio campo do Atlético-Baniense que busca muito encaixar marcações para a partida aí ter superioridade na hora da pressão, ter sobra. O Terence foi um jogador que ele se livrou muito bem. voltava um pouquinho para buscar jogo, puxa a marcação e ataca o espaço que ele gera. Então, é uma situação assim que a inteligência do Terence não é só com a bola no pé. O jogo acontece demais sem a bola no pé. E o Terence vem correspondendo e correspondendo demais nesse aspecto também. Cara, no final das contas, não acho que nenhum treinador vá inventar algo muito mirabolante para superar o outro treinador. É um confronto interessante de treinadores com boas ideias, assim. Eu acho que a gente falou de Marcinho, Nicão versus Nathanael. De qualquer ponta que jogar pela esquerda. Os duelos no meio campo também dos volantes. Christian, Richard, Cittadini, Marlon Freitas, Baralhas, William Maranhão. Existem duelos interessantes nesse jogo, mas talvez o melhor seja Barroca. E Antônio Oliveira, dois treinadores que não necessariamente buscam um jogo ofensivo, mas buscam um jogo de controle. Para deixar muito claro o seguinte, nem sempre a bola significa que você está em superioridade técnica ou se você está com mais controle do jogo. A bola é uma arma, mas existem outras armas. Enquanto o Barroca buscava só a bola, ele não conseguiu ser competitivo nos seus trabalhos em Botafogo e Curitiba. O Antônio já respeita mais, entende mais os cenários, mas acho que também deve ser provocado a ficar mais com a bola. O Atlético pode sim ter mais controle das partidas. A gente tem essa sensação porque sabe o que o time pode oferecer. E nada mais, nada menos do que essa capacidade de gerar jogo, prende, acelera, desacelera. Como eu já falei, o Atlético Aniense gosta de um jogo mais acelerado. Então, de repente, acelerar o jogo não é melhor das situações, sabe? No banco de reservas, acho que a gente pode ter boas alternativas, assim. Tanto para congestionar o jogo, quanto para acelerar o jogo, sabe? O Jadson, não imagino que vai ter duas partidas do nível que ele fez contra o Atlético Mineiro. O próprio Cittadini, se voltar para o banco, o próprio Christian. Está um cenário assim que os volantes podem colaborar. Kelvin pode ser um bom escape até mesmo para aproveitar essas costas do Nathanael. O Carlos Eduardo vem de um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Então, no final das contas, é um cenário assim que a qualidade técnica do Atlético, em algum momento, pode sobressair, como já sobressaiu em alguns momentos. Lembrando que o Atlético marcou quatro gols. E foram quatro gols vindos de cruzamento. Então, explorar esse lado do cruzamento. Três cruzamentos vindo pela direita. O que mostra que Nathanael e Cariújo deixam esse espaço. Acho que os meias, chegando na área, como foram os gols de Christian e os dois do Terence, podem gerar uma vantagem para a gente. Os gols que a gente sofreu partiram muito da pressão que os caras executaram e executaram muito bem. Então, cuidado com a saída de bola. E é mais ou menos por aí, beleza? Tamo junto é nóis. E até daqui a pouquinho, quando a gente vai começar a live. Valeu? Valeu, 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 valeu.